Você tem uma empresa, mas está em dúvida se pode constar na declaração do seu marido como dependente? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui nesse canal, caso ainda não esteja inscrita. Aproveita também já, compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação para deixar todo mundo muito bem informado. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e também de acionar o sininho, pois toda vez que nós disponibilizamos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Agora roda a nossa vinheta! Recebi uma dúvida, uma dúvida de uma pessoa, que ela disse o seguinte, olha, eu tenho uma empresa, até o ano passado, sempre declarei separado do meu marido. Ocorre que a minha empresa teve pouco rendimento e o meu marido agora contratou um plano de assistência médica, ele está pensando em me incluir como dependente na declaração de imposto de renda dele para alcançar aí uma redução do imposto de renda ou talvez pagar menos imposto. Será que é permitido? A resposta é sim, permitido é. Mas será que deve, que você deve fazer essa alteração? Pois o que você deve levar em consideração é o seguinte, o seu marido pode incluir você como dependente na declaração de imposto de renda, não há nenhum problema, desde que você seja casado com ele ou até mesmo que você more com ele há cinco anos e tenha um filho. Então tudo bem, até aí é possível você se enquadrar. Só que você também precisa entender, e o seu marido também, que você deve incluir todos os rendimentos. O que vai determinar se você deve ou não incluir, ser incluída como dependente na declaração do seu marido é somar todos os seus rendimentos. Você tem uma empresa, você teve prolabore, o prolabore é um rendimento tributável. Você deve incluir esse rendimento também na declaração do seu marido, pois quando ele inclui você como dependente, ele tem o direito de abater R$ 2.275,08 por dependente. Pode também abater o que ele gastou de assistência médica, mas ele deverá também incluir todos os seus rendimentos. Fique atento também se você eventualmente comprovou o rendimento através de trabalho autônomo, você deve fazer o carneleão e também essa informação deve vir para a declaração de imposto de renda do seu marido, pois assim você estará atendendo o que determina a Receita Federal. Então a questão é o seguinte, poder você pode, mas será que você deve, será que será vantajoso? O que pode balizar isso é a somatória, você vai somar todos os abatimentos. Esses abatimentos que vão gerar na declaração de imposto de renda do seu marido serão superiores ao que ele precisa declarar dos seus rendimentos? É esta análise que você tem que fazer e desta forma você tomará a decisão se deve ou não constar como dependente na declaração de imposto de renda do seu marido. Agora, o que você achou deste vídeo? Deixe o comentário aqui embaixo, faça alguma pergunta, dê sugestões também com relação a temas do imposto de renda que possam ajudar você e outras pessoas, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.